Oferecimento Nova Era. Os melhores consoles nostálgicos e de última geração é aqui. Link na descrição. Daí, beleza? Eu sou o Wilberan e estou aqui para trazer mais uma parte da nossa Maratona Especial de Férias 1 Fita por Dia. E desta vez vamos ver EriStar, jogo de 1995 produzido pelo Sonic Pym. Isso daí, os mesmos caras que faziam os jogos do Sonic para o Mega Drive, produziram este carinha aí, uma nova tentativa da SEGA, fazer mais um personagem tão carismático, tão bacana quanto o Sonic. Só que não, né? O OriStar aí não deu muito certo na época, porque no Japão o Mega Drive já tinha passado, né? A SEGA já estava no Saturno. Nos Estados Unidos o Super Nintendo já tinha passado a frente do Mega Drive também. O jogo não recebeu tanto destaque assim. Tem gente que detesta o OriStar por bons motivos. Tem gente que ama este jogo de tudo quanto é jeito. Não deixa de ser um jogo muito bacana, bem feito, produzido, bonito pra caramba e com uma ótima trilha sonora. Tem aí os seus detalhes, não só no gameplay, né? Que ele tem algumas questões aí, mas também no seu desenvolvimento. Tem gente que ama esse jogo, principalmente por ser mais uma tentativa da SEGA de tentar substituir o Sonic, né? Que a raiz do OriStar aqui, a origem deste personagem, não deixa de ter a ver com o Sonic também. Por quê? É isso que ainda tem gente que ama esse jogo. Ok. Ele pode pegar os inimigos e bater neles, então a ideia não passou naquela época, mas depois eles usaram isso para o Lister, ele não estica as suas orelhas, mas estica outros membros, que são os seus braços, ele pode pegar as coisas para se balançar, como está fazendo aqui, pegar os itens, na verdade você só consegue matar os bichos aqui usando os braços dele, então ele aproveitou, de certa forma, o conceito descartado do desenho, Não está tudo bem, não está tudo bem, não está tudo bem, mas a ideia não pode ganhar nada de nada do seu trabalho, ele pode ganhar muito o seu trabalho, então ele não abrigou o seu trabalho, mas o seu trabalho é melhor do seu trabalho, então ele não aceita o seu trabalho. Aperte a cabeça é uma coisa que eu nem me toquei. Vamos ver o seu nome. Essa história é uma coisa que eu nunca toquei. Eu só fui pensar bem depois que eu fui ver bem a história do desenvolvimento do Sonic. Diz que a SEGA do Japão tinha bolado o Sonic com uma cara bem parecida com o que conhecemos hoje. Ele tinha uma aparência mais agressiva, na verdade, tinha uns dentes meio pra fora, assim, ele era mais maloqueiro, né, no seu visual também, e também ele ia tocar numa banda de rock, até uma namorada, é, loira chamada Madonna, uns negócios bem nada a ver, assim, né, e a SEGA da América olhou aquilo lá, né, o pessoal dos Estados Unidos falou, mas nunca que um personagem doido desse daí, ela ia fazer sucesso, aqui nos Estados Unidos, e eles começaram a fazer várias modificações no design do Sonic, até virar o que é hoje, olha ali, ó, essa música, essa música é muito da hora, eu adoro essa música, então, como eu falei, né, eles conseguiram, aí, repetiram algumas coisas muito boas, aí, características, né, da franquia Sonic, inclusive, a trilha sonora, Mas, então, é, a SEGA da América fez várias alterações, então, no design, e o pessoal do Japão não queria, porque eles achavam assim, não, a gente que manja de game, esses americanos não mandam nada, então, é, eles tentaram de tudo quanto é jeito, aí, fazer, é, deixar com o design que eles tinham planejado, mas não, acabou ficando com a remodelação americana, depois de muita briga, muita, é, insistência, né, E, assim, o Sonic acabou virando sucesso nos Estados Unidos, com as reformulações dos americanos, e dá pra ver, assim, né, pelas histórias que a gente lê, que o pessoal do Japão não engoliu muito bem essas coisas, né, tipo, então, eles queriam fazer um personagem deles mesmo, que fizesse sucesso também, um deles foi o Lister, depois teve Knights, depois tiveram mais alguns lá, né, mas o Sonic é o Sonic sempre aí, o medalhão da SEGA, Que, em pé, é, o F except $100, depois vem da sua stocks de um jogo, que tinha uma cerveja que serve no Império Público, mas não deu pra ver, assim, mas, enfim, e aí, não deu pra ver, no 되고, e aí, um deles talvez e aí, e aí, orado. Já, a gente, esse meme, é um meldito e ficou de點o, mas grave, não deu pra ver, pois é, afim que a história ainda assim, só deu para ter, deALI durant a sua própria,onda, e vindo antes dos lend sweets. No exame da Lister, depois saiu, quem se ganhou. E como se ganhou a 아니야, isso é, como nos Gaston estão termina! Muito风, é o Sonic é o optimizing diversificar ele, não é o Brasil mais, né, mas o jogo conseguiram? O que você quer saber é que você quer saber sobre a sua própria luta, ou você quer saber sobre a sua própria forma e particolar. Por que você quer saber sobre a sua própria forma e o seu próprio estilo de game play? Vamos lá, então. Aproveite... Está escurecendo tudo. E apaga... Morri! Morri... Morri, fui batendo papo. Mas nem reparei que tinha tomado um monte de roda. Agora estou sério. Ok. Vamos prestar atenção que aqui não tem anelzinho, né? Aqui estão as estrelinhas do Lister, que aparecendo ali em cima. O Ryo está vindo. O Ryo está vindo. E aí, eu vou dar uma olhada aí no canal, depois dê uma procuradinha, que vocês vão gostar do vídeo, beleza? Não deixe de assistir lá também. E dessa época aqui, no Mega Drive, na verdade, lançou vários jogos bem bacanas, inclusive o Vectorman e também o Comic Zone. São outros jogos que aproveitaram muito bem o hardware do Mega Drive e tem um pessoal aí que curte bastante. Esses jogos aí, eu já fiz vídeo aqui no canal, beleza? Então, se vocês não assistiram ainda, dá uma procurada no canal que já tem aí, né? Tanto o Comic Zone quanto o Vectorman. Oxi! Caramba, tô levando um pau do chefe aqui. Então, por isso, não vai aparecer aqui nessa temporada de uma fita por dia, beleza? Que a gente já trouxe o gameplay dele, daí ia ficar o vídeo repetido. Diz que eu fiz o personagem do mês, mas o gameplay eu não fiz. Aê! Putz! Vacilei total aqui no chefe, hein? Tá bom. Não, esqueci como é que matava ele. Faz tempo que eu não jogo. Desde que eu fiz o personagem do mês aí, que eu não jogo Sinister. Vamos lá, tem que derrubar o bichinho aqui. O chefe é o bicho que tá nas costas dele, eu acho. Isso aí, derruba e bate. Isso aí. Desvia aqui. Aê! 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 Eu acho que é a melhor coisa que tem no jogo. Então, está aí um pouquinho do Lister para vocês, né? Não deixe de assistir os nossos outros vídeos também, as nossas outras maratonas, né? Falando aí que teve bastante gente pedindo outros vídeos aí, né? Outros jogos para a gente trazer aí, que alguns a gente já fez no canal então, mas a gente vai trazer aí mais um monte de jogos para vocês até o final da maratona. E teve pessoal também falando, Pô, Velberano, mas esse daí é só jogo de Mega Drive. Dessa vez, essa maratona é só Mega Drive, beleza? Daí nos outros anos aí, nas outras vezes que a gente fizer uma fita por dia, a gente faz de outros consoles, beleza? Até para não ficar muito mistureba e tal. Dessa vez vai ser só Mega Drive, maratona overdose de Mega Drive para vocês, beleza? Não só jogos exclusivos, né? Mas também alguns multiplataformas da época e tudo mais. Então eu fico aí agora no aguardo dos comentários de vocês. O que vocês acham aí, Durista? Já jogaram? Oh, bicho, caramba! Já jogaram? Conseguiram fechar? Como é que foi essa história aí com o personagem, né? Comente para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos e se esta é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!